Hoje eu vou testar jogos de PS2 no Umbernic RG406V, serão testados 50 jogos dos famosos autos conhecidos pra ver se esse portátil aguenta o tranco. E pessoal, quando você compra o seu RG406V, ele já vai vir com um emulador de PS2 instalado, mesmo que você pegue sem o cartão SD. E esse emulador é o Aether SX2, que já é bom, já roda os jogos e tudo mais, mas pra esse vídeo eu vou utilizar o Nether SX2, que é a versão atualizada dele. E bom, ao longo dos testes eu vou falar sobre essa questão de atualizar o emulador e outros pontos importantes desse portátil. Então assiste o vídeo aí pra você ficar por dentro. Só um último recado antes dos testes, pra quem for adquirir o RG406V, pegue do site da Umbernic. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo e eu realmente recomendo que você pegue pelo site da Umbernic, porque além de ser os caras que criaram esse aparelho, eles estão fora do remesso conforme, declaram valor abaixo, então você vai pagar menos imposto. Esse aqui eu paguei em torno de R$133, que é muito menos do que se você pegar pelo AliExpress ou alguma loja que estiver no remesso conforme. Então fica a dica, os links estão aqui embaixo e bora pros testes. Pra começar eu vou alinhar com vocês como que eu vou deixar as configurações aqui, eu vou tentar mexer no mínimo de coisas possível pra até... Pô, é um teste, né? Então não vamos ficar mexendo em muita coisa não, tá? E o que que eu vou mexer aqui vai ser, ó, entrou aqui nas configurações, na engrenagenzinha, vem em gráficos, aqui vai ter o upscale, que é o quanto que você vai querer deixar a sua resolução aumentada. No meu caso, eu vou deixar por padrão em duas vezes. Porém, se eu ver que algum jogo ali vai ficar meio lento e tudo mais, eu vou diminuir essa resolução, né, pra 1.5 ou 1. Mas eu não vou diminuir aqui, não. Se você clicar nesse izinho ao lado da engrenagem, o que você mudar aqui vai mudar apenas nesse jogo. Então já vai ficar salvo no game. No caso, esse primeiro jogo que a gente vai testar, o 007, eu coloquei aqui na 1.5, já que é um jogo de tiro e é muita ação, muita explosão, pra ficar mais tranquilo de rodar. Outra coisa que eu recomendo aí a você mexer, caso o seu jogo aí fique meio complicado de rodar e tudo mais, é que em System Settings você pode mudar o underclocking. Pode colocar aqui menos 1, menos 2, menos 3 e ir testando também pra ver como vai ficar legal. Então, vamos começar aqui com o jogo do 007. E esse jogo aqui do 007, ele é muito da hora. Eu jogava ele no Play 2, né, isso há muitos anos atrás. Só que ele não é tão conhecido assim, apesar do 007 ser conhecido, né, e tinha um filme desse jogo. Mas, cara, ele é muito legal pra quem curte jogo de tiro, de ação. Porque tem fases que você vai sair no tiroteio aqui, mas tem fases que você anda de moto, de carro. Tem uns chefões bem legais, vale muito a pena. E nós já começamos bem, né. Olha só, a imagem tá muito bonita aqui. Em resolução 1.5, com muito tiroteio, o jogo tá lisinho. Aqui no canto vocês vão ver, ó, tá 100%. Se cair, nem que seja pra 90, 95%, vai ficar em vermelhinho. Então eu vou deixar aqui, aqui no cantinho, pra vocês cuidarem ali. A porcentagem é pequenininha, mas pelo menos tá ali. Jogo do 50 Cent. Mano, o 50 Cent tem vários games, né, de tiro e tal, que além de rapper, ele é, sei lá, o que que ele é, mercenário, assassino, enfim. A primeira coisa que eu fiz nesse jogo aqui, nos primeiros segundos, foi alternar a câmera, porque ela tava invertida. Eu não sei porquê, na época do Play 2, os games eram, meio que padrão, a câmera ser invertida, né. Acho que eles se ligaram que isso aí não era legal e voltaram atrás. Cara, eu acho que eu tô atirando meus companheiros ali, porque a mira ficou azul e eu atirei igual. Mas enfim, tá rodando de boa aqui também e esse jogo parece ser bem legalzinho, hein. Jogo do Asterix e Obelix também, nunca joguei esse game aqui. Eu jogava um na época do Play 1. Inclusive, se alguém conhecer esse jogo aí, me ajuda a lembrar. Era um jogo do Asterix e Obelix, só que ele era tipo War. Sabe o jogo de tabuleiro, você tem que ir conquistando território? Bem diferente de jogo de estratégia. Mas esse aqui parece ser bem legal também, é Hack and Slash, né. Acho que eles saem batendo nos carinhas aqui. Um jogo infantil, né, até pelo visual que tá. Mas cara, muito legal esse game aqui, até a movimentação é bem fluida. Também tá rodando 100%, sua visão e é bem bonitinho. Ó o bigodão do maluco ali. Esse aqui acho que é o Asterix, né, o Obelix acho que é o mais gordinho. Agora um game do Batman. Esse jogo aqui eu também tinha quando eu era criança, joguei muito, só que eu nunca consegui zerar ele. É briga de rua, né, mas eu acho que eu não consegui zerar por causa do tempo ali, ó, que tem que salvar os reféns e eu nunca consegui. Talvez hoje em dia, depois de adulto, eu consiga. E dá pra escolher outros personagens, tem o Robin, a Batgirl, o Asa Noturna. Acho que eu deixei algum vivo pra trás aqui? Não. Então beleza. E galera, sobre a questão do emulador que eu falei que eu atualizei, né, o Aether SX2 que já vem aqui, ele é bom, mas se você atualizar pro Nether SX2 fica muito melhor, tá? Esse vídeo não tem propósito de tutorial, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link ali de como que você atualiza. E é muito fácil, é muito simples, você pode fazer tudo isso pelo portátil mesmo, entrando no navegador, baixando os arquivos, né, enfim, é muito fácil de fazer isso. Coloquei aqui um game do Ben 10 pra galera aí que curte. Ben 10 não é da minha época, eu já tinha crescido quando o Ben 10 virou febre, né, então é de uma geração um pouquinho mais nova. Inclusive me falem sobre os games do Ben 10, porque eu ouço falar que tem jogos muito legais do Playstation 2, eu sei que tem um outro além desse, que o pessoal fala muito bem. E eu acho que dá pra se transformar, né, nesse aqui também. Ah, olha só, legal. Só que eu nunca joguei ele, cara. Eu jogo só pra questão de testes, assim. Mas parece ser bem divertido, briga de rua aqui, o jogo tá se mantendo bem aqui. E deixa eu ver se tem como trocar de transformação aqui. Eu não conheço as transformações do Ben 10. Ó, essa outra aqui. Cara, que diferente essa, será que tem algum poder? Olha que viagem, vira tipo uma mariposa. Muito louco. Se você tinha Playstation 2, com certeza você já jogou esse jogo aqui, o Black, acho que é o jogo de tiro mais famoso do PS2. Tá rodando lindaço aqui. Essa tela aqui é incrível, galera, desse game aqui. É a melhor tela de portátil que eu tenho jogado ultimamente por causa da resolução dela. Ah, e aqui é melhor pegar a K, né, que daí vai ser mais fácil acertar nos caras ali. E, mano, esse jogo aqui eu não precisei nem deixar em resolução duas vezes. Eu diminuí, porque é um jogo com muita explosão, muito tiroteio, muita coisa quebrando. E eu prefiro deixar mais estável, né, do que mais bonito. Só que mesmo na 1.5, aqui no upscale 1.5, ele já tá lindaço, cara. Vocês podem ver que, ó, não tem queda. Tá rodando de boa. Aqui, ó, com tanta explosão aconteceu na tela, né. E, cara, esse aqui com certeza eu vou zerar ele de novo, né. Porque eu tô me enrolando pra fazer isso. Já faz uns anos que eu queria zerar e eu acho que nesse portátil vai ser uma ótima oportunidade. Agora vamos de Castlevania. Eu já falei aqui em outros testes que eu fiz, em outros portáteis, que eu amo Castlevania. Mas os de Play 2 eu nunca joguei. Eu sei que tem mais de um, né. Não sei se são dois ou três de Play 2. E eu nunca joguei eles, cara. E parece ser muito divertido, né. Outra vibe. Hack and Slash, zão, assim e tal. Não é que nem, tipo, o Symphony of the Night ou os de Game Boy. Parece ser bem divertido. Também rodando de boa. Até agora a gente não teve nenhum problema com os games aqui, né. Vou matar mais uns carinhas aqui. E esse que é o problema, né, de estar testando os jogos. Eu tenho que testar poucos segundos e partir pro próximo. Mas tem alguns, tipo, esse aqui que dá vontade de ficar jogando aqui mais tempo. E falando nisso, o jogo do Crash de Corrida aí. Cês tão ligados o quanto que eu gosto de Crash de Corrida. Principalmente o de Play 1, né. O de Play 1 eu, porra, gosto até mais do que esse aqui. Que é o Nitro Kart. É um dos jogos de Play 2. Mas esse aqui é bom também, né. E o remake que eles fizeram do Crash de Play 1 pro Play 4. Tem as fases desse aqui também. Que, poxa, esse game é muito divertido, cara. Aí você sabe, né. Eu prefiro até mais do que o Mario Kart. Mas pra quem prefere o Crash tradicional, vamos dizer assim. Tem esse aqui também. Aliás, tem vários outros Crashs, né. De Playstation 2. Mas eu coloquei esse aqui, que é aquele que o Crash sai usando mais soco do que girando, né. Que nem o Tasmania. E, poxa, tá limpaço aqui o jogo, rodando clean. Bonitão. Aqui, bem de boa. Aqui, ó. Cheio de animação. De coisa quebrando aqui e tal. E essas bolinhas ali que ele pega, né. Tá de boa. Dá pra jogar tranquilamente. Mas não é o meu Crash preferido de Play 2, hein. Eu gosto mais ainda do Twin Sunnit. Esse eu acho muito da hora. Pelo menos as memórias que eu tenho na cabeça, né. Porque tem isso, né. A gente fica muito tempo sem jogar um jogo. Vai jogar aí. Não é o que o cara tá imaginando. Mas eu vou revisitar o Twin Sunnit qualquer hora também. Agora é um jogo de luta. Tava demorando, né. Pra vir um de luta. E já coloquei aqui um Death Jam logo de cara. Que é o famoso jogo de luta dos rappers, né. E tem o Snoop Dogg e tudo mais. Cara, esse game aqui, eu não sou muito bom nele, não. Nunca joguei ele tanto assim. Jogava na casa de amigos. Mas eu sei que ele é bem famoso. Tem dois Death Jam, né. Pra Play 2. Não sei dizer se esse ficou melhor. Comenta aí quem tá ligado. Mas, cara. Bem divertido parece ser aqui. E tô dando uma surra no maluco aqui. Rodando lisinho também. Fica parecendo um tutorial, né. Porque é a primeira partida que eu tô jogando. Mas tá muito da hora. Ih, ó lá. Vou soltar um poder. Meu Deus. Eu usei a minha fúria aqui. Devil May Cry não poderia faltar. Um dos melhores jogos de Playstation 2, né. De Hack and Slash. Destruição. Tá rodando de boa aça aqui, mano. Na resolução 2.0. Esse aqui é o comecinho do game, né. E, mano. Olha isso, velho. Esse aqui. Tranquilo. Eu, total, desceria o upscaling dele pra 1.5. Ou até uma vez, se ficasse ruim. Mas ele já tá rodando de boa. Eu não sei se ele roda sim no emulador Aether SX2. O Nether eu acho que roda melhor, né. Então, tá aí mais um motivo de você atualizar os emuladores, né. Cara, esse jogo aqui eu já zerei milhões de vezes na minha vida. E, olha, zeraria de novo, hein. É o melhor Devil May Cry, na minha opinião. Agora o Digimon Rumble Arena. E, mano, esse game aqui é sensacional. Eu terminei. Ele fez 100% dele. Não faz muito tempo. Não foi nesse portátil. Foi no RG556. E acho que a única coisa que eu me arrependo é de eu não ter feito isso através do Retro Achievements. Na verdade, eu nem sei se ele tá lá no Retro Achievements, sabe. Pra você pegar as conquistas, os troféus do jogo e tal. E, enfim, não fiz por lá. Mas, se tiver lá, eu deveria ter feito. Porque agora eu tô meio fissurado no Retro Achievements aí. Pegar conquistas e tal lá. Que, obviamente, você consegue fazer com esses portáteis aqui, né. Você consegue conectar eles na internet. O meu tá aqui. E você pode conectar a sua conta do Retro Achievements também, né. Pra você ir liberando esses troféus aí. Agora é o jogo dos carros da Disney, né. Da Pixar, na verdade. Que, bom, a Pixar agora pertence à Disney, né. Vocês entenderam. Esse game aqui, eu tava pensando que se tinha poderzinha, tipo Crash. Mas acho que é só corrida mesmo. E parece ser bem divertido. E percebam que tem jogos que eu utilizo o analógico. E jogos que eu utilizo o direcional. Jogo de corrida, eu até prefiro usar o analógico mesmo, né. Acho que fica mais tranquilo de controlar. Mas jogo de luta, por exemplo, eu já prefiro usar os direcionais, né. Então você tem essa opção aí. E agora o Dragon Ballzinho. Inclusive saiu o Sparking, alguma coisa, né. O novo Dragon Ball. Tô muito ansioso pra jogar. Que eu sei que é o sucessor espiritual desse aqui, né. Budokai Tenkaichi 3. Super famoso. Tá rodando de boa. Aqui eu coloquei na resolução 1.5. Porque, poxa, os gráficos dele não é realista, né. Tipo desenho. Então já fica bonito, sim, nessa resolução mesmo. E coloquei uma batalha clássica aqui também, né. O Gohan Super Saiyan vs o Cell. Só tô tomando uma coça dele aqui. Mas enfim, esse game aqui também. Joguei muito, centenas de horas acumuladas na minha vida. Só que, claro, né. Tô falando de décadas atrás. Então por isso que eu tô aí ferrujado. Agora esse Dynasty Warriors. Que é jogo de estratégia. Na verdade isso que é um jogo Musou, né. Que chama o gênero desse game. Que é você contra vários inimigos. E, cara, você pode também conectar controle. Que eu tava pensando nisso quando eu tava jogando o jogo do Dragon Ball. Você consegue conectar controles Bluetooth aqui no aparelho. Ele roda o sistema Android. Então é bem tranquilo de conectar os controles por Bluetooth. E ligar na televisão, né. Que daí você consegue usar a saída HDMI. Que tem ali atrás no aparelho, né. Pra ligar na TV e vai virar um console de mesa, bem dizer, né. Deixa eu dar uma banda aqui. Eu nem sei em que eu tô batendo. Acho que tava batendo até nos meus amigos aqui. Não, que eu tô indo pro lado errado. Eu me perco nesses jogos no Musou aqui. Mas é outro que também tá rodando tranquilamente e bem de boa. Véi, esse aqui eu confesso que eu tô jogando por testes mesmo. Pela questão dos testes. Porque eu não manjo desses jogos de Fórmula 1 aqui. De corrida. Não sei jogar muito bem. Inclusive eu tô lá pra trás, pechei, caí lá pra vigésima posição. Ó, aqui ó. Tem que fazer uma curva. Meu Deus, já vou me perder. E mal é uma curva. É porque tem que desacelerar. Tem que acelerar no momento certo. Tem várias manhas. Eu sou péssimo. Mas mesmo sendo um jogo de corrida. Rápido. Que são jogos difíceis de rodar, né. De emular. Esse aqui tá de boa. Claro, tô na resolução 1.5. Mas, poxa, vocês tão vendo aqui. Tá lindão o game. Agora vamos pro melhor jogo de futebol de Playstation 2. Na minha humilde opinião. É que você sabe que eu não gosto muito de jogo de futebol, né, galera. Mas esse aqui é diferenciado. É o Fifa Street. E, mano, esse game aqui é muito da hora. Dá pra você ir fazendo manobra. Você usa o analógico aqui, ó. Ô, que coisa linda. E, nossa, que golaço. Faciozinho. Faciozinho. Pai é bom ainda, hein. Esse eu lembro. Também joguei bastante. Esse campo aqui. Essa fase aqui é meio zoada. Não sei se tá assim por causa de emulação. Ou o quê. Porque, a princípio, tá rodando de boa. Tá liso ali e tal. Não sei se o chão é assim. Ou tá zoado. Mas, se for o caso, daí tem que fazer alguma configuraçãozinha ali. Mas não impede de jogar, né. Que tal o game de boa. Antes eu tava jogando numa arena que o chão era vermelho. Meio avermelhado. E também tava de boa. Tava bonitão. E, ah. Agora eu tomei um gol, né. Agora, pra galera que curte o RPG. Coloquei um que marcou muito aqui pra mim. Que foi o Final Fantasy XII. Mano, joguei demais esse game. Não consegui zerar. Era criança. Não farmei o suficiente pra avançar no jogo. Mas, cara. Esse jogo é muito da hora mesmo. Acho que eu ainda tenho vontade de jogar ele. Só que eu sei que demandaria muitas horas da minha vida. Por isso que eu fico enrolando. Mas, quem sabe um dia, né. Tá aqui ele rodando de boa. Essa aqui é intro, né. A introdução do game ali. Logo no comecinho. E, sério. Vale a pena. Pra quem curte RPG. É uma boa. Agora um game de corrida. Flat Out 2. E esse aqui eu tive que descer pra resolução 1.0, galera. Ele é um jogo pesado, cara. De corrida. E, olha só. Ainda assim, não tá no 100%. Então, é pra vocês verem. Que jogo de Playstation 2 vai rodar a maioria. Mas tem uns que vão ficar um pouco zoados, né. Esse aqui em específico. Eu lembro do Driver Parallel Lines. Eu testei o Driver. O Driver... Cara, não tem o que fazer rodar aquele jogo lá. Não é nem só nesse aparelho aqui. Eu já testei em vários outros aparelhos que rodam o jogo de Playstation 2. E aquele Driver não roda. Então, tem isso. Tipo, esse aqui tá meio jogável. Acho que se você descer mais ainda as configurações ali. Você consegue deixar ali bom o suficiente. Mas, assim, ó. Eu não jogaria desse jeito que tá aqui, não. Porque tem muita opção de jogo rodando muito bem. Então, eu vou preferir os que tão rodando ali 100%, né. Ou pelo menos 95%, vamos dizer assim. Esse aqui já tá meh. Vamos ver o God of War. Momento da verdade. Esse aqui que é um dos jogos mais famosos. Play 2 também. Ó, resolução 1.5. Aqui nessa intro aqui. Tá de boa. Ele tem umas leves quedinhas de frame. Então, dá pra descer ainda mais a resolução. E deixar ele melhor. Mas, olha só. Tá super fluido aqui, pelo menos, nessa parte aqui. E eu sei que dá pra jogar o God of War. Não 100% do desempenho. Por causa dos outros aparelhos, né. Tipo, RG Cube. O RG 556. Então, aqui eu quis ter deixado a resolução 1.5. Pra ver como que ele ia se comportar. Mas, é aquela coisa, né. Dá pra você vir aqui. Você vir nos gráficos. E descer aqui, ó. Colocar a resolução 1.0 agora. Não vai mudar muita coisa, não. Ó, vocês podem ver aqui. Só que ele fica bem mais liso. Então, eu quis deixar esse exemplo aqui. De descer a resolução nesse jogo. Que eu sei que é um jogo que vocês, com certeza, iam querer ver, né. Por ser bem famoso. Mas, em compensação, Gran Turismo. Aqui eu coloquei o 4. Que é um jogo que eu acho muito mais bonito. Graficamente falando. Ah, já me perdi na primeira curva. Esqueci que é Gran Turismo, né, velho. Não dá pra sair acelerando que nem louco. Enfim, como eu tava falando. Em compensação, ele que tá até mais bonito. Vou colocar nessa câmera aqui. Que eu curto mais. Eu gosto de dirigir na câmera que aparece direção. Mas, esse aqui, acho que não tem, né. Não tem. Dentro da cabine ali, né. Do piloto. Só que é aquela coisa, né. Gran Turismo não dá pra sair acelerando que nem louco. Tem que frear nas curvas. Fazer tudo bem certinho. Mas, dá pra se divertir. Então, se você tá com medo de... Ai, aquele jogo que eu gosto de Play 2 não vai rodar. Sei lá o quê. Mano, são poucos jogos que não vão rodar aqui, né. Nesse processador. A maioria, o emulador vai tancar de boa. Qualquer coisa. Tem como você mexer nas configurações e tudo mais. Então, eu acho que é uma boa pra Playstation 2. Tipo aqui, ó. GTAzinho. Clássico. Duas vezes a resolução do upscale ali. Ai, ai, ai. Já dei de cara com o carro. Vou até roubar ele só pra se ligar. E tá de boa. Tá suave aqui. Os outros GTAs. Eu nem vou testar aqui, galera. Mas, eles também rodam tão bem quanto o Liberty City Store. Vice City Store. GTA 3. GTA Vice City. Todos eles, tá. Eu coloquei o Sanders aqui porque eu sei que é o mais famoso, né. Então, pra representar os GTAs nesse teste aqui. E olha só, tá. Provadíssimo. Agora, vamos pro que seria o Red Dead Redemption do Play 2. Que é o Gun. Esse jogo aqui de Velho Oeste. Muito da hora, mano. Ele é de mundo aberto também. Você pega o cavalo. Sai bem na vibe do Red Dead Redemption mesmo. Tem um jogo do Red Dead pra Play 2. Que é o Red Dead Revolver. E a gente vai testar ele também daqui a pouquinho, tá. Só vamos continuar aqui um pouco aqui nesse jogo. Agora, acho que eu vou ter que entrar em câmera lenta, né. Você consegue entrar em câmera lenta pra acertar os alvos. Deixa eu ver. Cadê os bichos que eu tenho que acertar? Ah, estão ali, ó. Essas pombinhas aqui, ó. Esse game é muito massa, mano. Sério. Se você não jogou, jogue. Mais um jogo que eu joguei muito já da minha vida. Que é o jogo do Hitman. Mano, esse jogo aqui é muito da hora. Hitman 2. O Roger, meu brother. Eu sei que ele curte muito a franquia do Hitman. Inclusive, às vezes o Roger aparece aqui no canal. Se tiver vendo esse vídeo, um abraço aí, mano. E olha só. Vou tentar matar o cara ali. Só que eu não lembro os comandos, cara. Como é que eu seleciono aqui? Ah, o cara vai me ver, né. Mas tudo bem. É só um teste. Vou tentar matar ele aqui. Vem aqui. Volta aqui. Volta aqui. Porque eu lembro que a gente tinha que matar esse cara e pegar a roupa. Era um dos jeitos de você entrar na mansão ali. Que tá o alvo, né. Que você tem que matar ali. Daí você pode escolher aqui, ó. Pegar a roupa, ó. Daí você vai se disfarçar de carteiro. Aí dá pra pegar as flores aqui. E você finge que tá indo lá entregar, né. Claro, tem que esconder o corpo do cara. E fazer uns rolês ali. Se você quiser fazer a missão mais bem feita. Mas tá aí mais um game testado, né. Dessa vez o Hitman 2. Pra quem acompanha os vídeos de testes aqui. Sempre que eu testo o Kingdom Hearts. Já tá cansado de ouvir. Que eu falo que eu vou começar a jogar. Vou começar a jogar. E eu comecei a jogar no Play 4. O remaster. Aliás, o remake, né. Que eles fizeram. A coleção dos primeiros Kingdom Hearts. Muito da hora. Joguei algumas horas ali. Umas 4, 5 horas. Só que daí eu pensei. Mano, eu tenho os portátiles que rodam PS2. Seria mais legal se eu jogasse no portátil, né. Porque daí eu posso jogar pra lá e pra cá. Levar o videogame junto e tal. Ele roda muito bem. Eu já testei outras vezes. E aqui, ó. Não é diferente. Tá rodando muito bem também. Então, quando eu for jogar o Kingdom Hearts. Um dia eu vou fazer isso. Vai ser provavelmente aqui. Um portátil, né. E pode ser até mesmo no 416V. Agora um Tomb Raider. Eu sei que tem vários de PS2. Eu não manjo muito de Tomb Raider. Então eu escolhi o Legend pra representar. Eu lembro que eu tinha uma revista da Dicas de Truques Playstation. Quem que lembra dessa revista aí? Que tinha o detonado desse jogo. Só que o jogo em si eu não tinha, né. E, mano. Tá rodando de boa. Que suave. Eu entrei na água aqui. Tá bem bonitinho até o game. Nessa aqui é a área inicial do jogo. Como a maioria dos jogos aqui, né. Eu tô mostrando a área inicial. Porque, afinal, um teste rápido, né. E, bom. Pra quem gosta de Tomb Raider. Esse aqui tá funcionando muito bem. E eu já testei um outro. Que eu não lembro o nome, galera. Me desculpem. Mas eu já testei. Underworld, será? De Playstation 2. No mesmo processador. Em outro portátil. Funcionou de boa. Então, nesse aqui vai funcionar também. E se você achou que os jogos de Lego iam ficar de fora desses testes. Achou errado. Eu escolhi o Lego Batman pra representar os games de Lego aqui. E, mano. Tá suave aqui. Resolução 1.5, né. Como vocês viram ali. Só que tá bem de boa. Tá bonitaço esse game aqui. E outra coisa. Tá ali, ó. Insert Controller, né. Que dá pra jogar pra dois. E é aquele esquema que eu falei antes, né. Você pode conectar um controle Bluetooth e jogar aqui. Só que nesse caso, eu recomendo que você conecte na TV, né. Porque senão, uma pessoa vai jogar com o controle aqui do aparelho mesmo. E outra no controle Bluetooth, só que usando essa tela. Aí eu acho que a experiência não fica muito legal. Mas pra multiplayer de sofá, né. Que a gente chama. Jogando nos dois na mesma TV. Esse jogo aqui é incrivelmente bom. Coloquei aqui o jogo do Mafia. Jogo de mundo aberto, hein. Que é pra ser pesado. Tá de boa a resolução duas vezes. Claro, o jogo é bem mais simples que o GTA, né. Como a gente pode ver. Será que dá pra sair do carro? Deve dar, né. Dá. É. É, eu joguei o Mafia 2, né, galera. O 1 eu não cheguei a jogar. Eu sei que tem um remake dele. Vamos lá. Vamos sair atirando umas pessoas aqui. Pô, aquele cara tinha uma arma também. Todo mundo tem arma nesse jogo. Ou era um mafioso também. E aí, ó. Tá rodando de boa. Agora, se esse jogo é bom ou não é, eu não sei confirmar. Eu sei que o 2 é. Falam bem, né. Do Mafia. Acho que o 1 deve se incluir nisso, né. Mano, esse jogo aqui é de pichação, véi. Olha que doido. É de você pichar. Isso aqui também tem parkour. E também tem briga, né. Como vocês estão vendo aqui. Meu Deus, tô apoiando, cara. Eu nunca tinha jogado ele. Apesar de eu já ouvir muito falar dele. Alguns amigos meus jogavam. E eu tinha também uma revista que falava desse game aqui. Nunca joguei, mas parece ser bem legal. E eu sei que as pessoas esquecem o nome desse jogo aqui, né. Que elas jogavam na época, mas como tem um nome meio difícil, meio que ficou no esquecimento. Então, tá aí, né. Se você já jogou esse game, comenta aí. E disso você curtia. Marvel Ultimate Alliance é como se fosse, vamos dizer assim, o diablo dos jogos da Marvel. Porque você vai andando pelas fases, né. Vai pegando loot. Você controla quatro personagens no mesmo tempo. Pra mudar é bem tranquilo, ó. Mudei aqui pro Wolverine. Tem o Homem-Aranha. Tem o Thor. E você vai liberando vários outros, né. Vou escolher o Wolverine aqui. E você vai upando seus personagens, vai evoluindo eles, abrindo roupa nova. Cara, é muito massa. Tem o Marvel Ultimate Alliance 2 também. Mas eu sinceramente prefiro esse aqui, que é o primeirão. Jogo do Max Payne. Cara, esses games do Max Payne são muito da hora. Já tô num tiroteio aqui. Esse aqui é o tutorial. Mas já tô num tiroteio aqui. E eu lembro que dava pra fazer um pulo em câmera lenta. Como é que eu fazia? Cara, é muito massa, mano. Esse jogo é muito da hora. Acho que tem três Max Payne. Quem que tá me tirando? Meu Deus, o cara tá do meu lado. Vocês viram isso? Tá aí, ó. Eu acho muito massa esses jogos da Remedy, né. Que é o mesmo caras do Alan Wake, do Control. Eles começaram ali no Max Payne. Quer dizer, não sei se começaram ali. Mas eu sei que esse aqui foi um dos primeiros jogos famosos deles. Gente, sinceramente eu não manjo muito de Mega Man do Playstation 2. Esse é o X8. Não sei dizer se é bom. Eu lembro que eu tinha o X7. Eu gostava. Mas eu lembro que não era muito bem falado, assim, em relação a outros. Então talvez eu esteja mostrando o jogo ruim do Mega Man aqui. Sei lá. Não sei. Me digam vocês aí. Sei que dá pra trocar de personagem, né. Como é que troca? Aqui, ó. Daí cada personagem tem as suas habilidades. Eu acho que tem o Zero também. Que usa a espadinha lá e tal. Mas enfim, né. Afim de testes. Tá aqui. Tá testado. Tá numa resolução um pouco menor aqui. Na 1.25. E tá aprovado. Só eu tô péssimo aqui, né. Jogando esse jogo. Tô aqui num dos meus jogos de Playstation 2 preferidos. Talvez o preferido, velho. Sério mesmo. Eu curto muito esse jogo aqui. É o Metal Gear Solid 3. Eu tô só por sair o Metal Gear Solid 3 Delta, né. Que vai ser o remake desse aqui, né. E, mano. Esse jogo aqui é incrível. Ele tá rodando bem, né. O loadingzinho ali que é demorado. Talvez fique ruim pra vocês verem. Porque esse começo aqui é no meio da selva. E o Snake tá com uma roupa meio de camuflagem aqui, né. Porque tem toda essa vibe stealth aqui. Você ter que ir andando, se camuflando. Eu já veria esse jogo várias e várias vezes. Sério. Eu amo esse game aqui. E recomendo muito pra quem nunca jogou. Apesar de... Se você nunca jogou nenhum Metal Gear. Possa parecer um jogo um pouco difícil. Mas, sério. Ele é muito legal. Mano. Pra mim, jogo de corrida do Playstation 2. É o Need for Speed Most Wanted Underground. E esse aqui. Que é o Midnight Club 3. Mano. Esse game aqui tá lado a lado com o Need for Speed. Eu, inclusive, tava jogando ele no RG 556. Tô meio avançado até. E, cara. Ele é muito da hora. Talvez até dê pra optimizar. Optimizar. O que que eu falei? Otimizar as configurações dele. Porque eu deixei ele lisinho no RG 556. E é o mesmo processador desse, né? Então, vocês já sabem. Dá pra jogar tranquilamente. Dá pra tunar carro. Tem moto. Tem essas caminhonete hammer ali. Mano. Esse game aqui é incrível, velho. Recomendo demais. Agora vamos de Mortal Kombat. Ou Mortal Kombat. Como quiser chamar. Eu escolhi aqui o Armageddon. O Armageddon. Porque ele é meio que... Os anteriores. Só que melhor. Vamos dizer assim, né? Ele tem aqui todos os personagens dos anteriores. Ali do Deception. Do Deadly Alliance. E, mano. Isso aqui tá rodando fluidaço. Eu já sabia. Por causa que a Alyssa, né? Minha namorada. Ela joga no RG Cube. Que eu dei pra ela. Então, tipo assim... Já sabia. Não tô surpreso que o jogo tá rodando. Olha lá. Fatate. Mas também tem esse Mortal Kombat aqui, né? Que é tipo um briga de rua. Que você vai andando, derrotando os carinhas. É o Shaolin Monks. Essa primeira fase, ela é meio escura assim mesmo, tá, galera? Mas olha aqui. Tá fluidaço. Rodando de boa. E esse aqui, sim. Eu quero fazer a Alyssa jogar comigo ainda. Porque dá pra jogar pra dois, cara. Um vai com o Kung Lao. E o outro vai com o Liu Kang. Só que é um joguinho meio dificilzinho, né? E se eu não me engano, a vida é compartilhada. Então, tipo assim... Se um toma porrada, o outro perde vida também, sabe? Eu acho que é assim. Mas, enfim. Baita game. Já zerei ele algumas vezes também na época do Play 2. E eu tô só por zerar ele de novo. Escolhi um Naruto aqui pra representar os vários games de Naruto que tinha. Já vou grudar um Jutsu aqui de uma vez. Aqui, ó. Tem que apertar os botãozinhos certo. Tá rodando muito de boa. Então, assim. Os outros Narutos provavelmente vão rodar suave também, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o 4... Agora nem eu lembro qual que é esse aqui. Mas eu sei que é o do Shippuden, né? Que daí já tem os personagens adultos e tudo mais. Joguei muito também os Narutos da época do PlayStation 2. Era viciadaço, velho. Agora, Need for Speed Most Wanted, que era o meu preferido. Esse aqui eu tive que colocar na resolução uma vez mesmo, né? Mas a própria resolução dessa tela aqui não faz com que o jogo fique feio, né? Então tá legal. Mas, assim, duas vezes, por exemplo, ele fica bem lagado. Mas dá pra rodar, ó. Ele tá com umas quedinhas de frame ali e tal. Então teria que fazer umas configurações um pouco melhores nele. Mas eu sei que ele roda porque eu mesmo jogava no RG556. E agora vai dar o filminho aqui. E eu consegui jogar ele bem lá, sabe? Só que é o que eu falei. Tem que mexer ali nas configurações pra deixar tudo melhorzinho. O Underground 2 também não podia deixar de fora, que eu sei que vocês gostam bastante. Eu curto muito esse game. Só que, galera, se vocês forem jogar o Underground 2, eu coloquei na resolução uma vez aqui. Tá de boa também. Porém, eu recomendo que vocês joguem a versão de Gamecube. Porque é a mesma coisa, só que ela é muito mais leve. O emulador de Gamecube, que é o Dolphin, né? Vai tancar muito mais fácil numa resolução até mais alta. Então vale muito mais a pena que vocês joguem por lá. Mas também, se quiser jogar no emulador de Play 2, olha aqui, ó. Tá super jogável. Tá até mais do que o Most Wanted, inclusive. Tô aqui no Akami e, mano, eu não lembrava o quão grande que é a introdução desse jogo. Que eu tive que ver vários minutos de filminho, de animação ali. Só pra testar o game aqui, né? E, bom, ele tá na resolução uma vez. Mas é porque os gráficos dele são assim, como se fosse uma pintura mesmo. Então, é meio estilizado. Mas dá pra jogar de boa em uma vez. Tava rodando em 1.5 vezes, né? De resolução. Porém, como ele tem cenas de, aliás, partes, né? De luta, de ação. Eu gosto de priorizar mais. Então, eu resolvi descer aqui a resolução pra uma vez mesmo. Mas tá bem tranquilo aqui. Pra jogar, bem legal. Antes eu desenhei a ponte ali. Fiz os rolês ali que tinha que fazer. Na verdade, acho que eu vou ter que fazer aqui de novo também, né? Ah, não. Aqui é uma parte de nadar. Meu Deus. Nem lembro onde é que tem que ir nesse começo aqui do jogo. Esse aqui é o pai do Assassin's Creed. Pra quem não tá ligado, né? O Prince of Perth. Nossa, pula mais errado, Otávio. Pula mais errado. E por que que é o pai do Assassin's Creed, né? Porque foi o primeiro jogo ali que eu me lembro de ter parkour, escalar parede e tudo mais. É um dos Prince of Perth de Playstation 2. Nossa, eu tô pulando muito errado, mano. Tô muito trouxa aqui nesse jogo. Aí, agora sim. Aqui, se eu não me engano... Ah, tá. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso é muito Assassin's Creed, né? De você passar pelas paredes e tudo mais. Escalar a coisa. O jogo tá rodando de boa. Esse aqui é o comecinho. Eu jogava no RG556 Sands of Time, se não me engano. Que é o outro Prince of Perth. E ele também roda de boa. Ó, tá aí, ó. Falei pra vocês que tinha um Red Dead de Playstation 2. Pra você que não sabia. Esse aqui é o Red Dead Revolver. Ele é meio que a mesma vibe, mas na verdade bem diferente, né? Eu ainda prefiro o Gun. Se for pra escolher um jogo de Velho Oeste do Playstation 2, eu prefiro o Gun. Que é aquele outro que a gente testou antes, né? Esse aqui eu joguei, não cheguei a terminar ele, que nem o Gun. Mas é muito massa também, né? Tá provado aqui também, rodando de boa. Tá aí o jogo que eu mais testei, acho que aqui na história do canal. Que é o Resident 4. E, cara, tá de boa aqui. Tá rodando tranquilo. Resolução 1.25. Porém, eu ainda recomendo que você jogue esse jogo aqui. Na versão de GameCube. No emulador de GameCube. Que nem o Need for Speed mesmo. Porque é mais leve. Você vai conseguir tirar mais proveito dela. Apesar de que tá pra zerar o jogo assim, tranquilamente. Olha aqui, ó. Tá rodando 100% aqui e tal. E, ó, não perdi a prática, né? Mas fica a dica aí. Eu jogaria se fosse jogar no emulador. Aqui em algum portátil. Na versão do GameCube. No emulador que é o Dolphin. Mais um clássico que não dava pra deixar de testar. Shadow of the Colossus. E, cara, tem que tá tancando bem, né? Esse jogo aqui. Porque ele é bem pesado. Mundo aberto. Com os Colossus. Olha o tamanho desse bicho aí, velho. Eu tenho que subir ali nele. Ele é o primeiro, né? Dos 16, se eu não me engano. Vou tentar alcançar ele aqui. Pera aí. Deixa eu focar na perna dele. Que eu lembro que o ponto fraco dele é na perna. Mano, eu odeio essas câmeras invertidas. Que eu não tava falando que o Play 2 tinha, né? Putz, eu não lembro nem o botão que... Aí, aqui, ó. Tem que se agarrar na perna, maluco. E bater ali em cima. Pra que ele caia. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Se ele me deixar, né? Tá rodando de boa, hein? Esse aqui é o começo do jogo. Não sei mais lá pra frente. Mas eu imagino que seja bem jogável, né? Inclusive, mudando ali as configurações. Fazendo algumas coisinhas mais avançadas. Ó. Agora ele vai cair. Eu tenho que pular ali. Eita. Ah, soltei. Dei bobeira, né? Mais um jogo aí que tá lançando um remake, né? Que é o Silent Hill 2. E, mano, também tá tranquilo aqui. Cheio de neblina aqui nesse início do jogo. E eu não lembrava que tem que caminhar bastante nesse início do jogo. Tô há minutos caminhando aqui pra chegar na cidade. E a introdução, né? E falando no remake. Vou jogar o remake. Tô só por jogar ele. Porque esse aqui foi o Silent Hill que mais marcou. Não sei se vocês concordam. Mas pra mim, o 2 é o melhor disparado. E olha que eu gosto dos outros também. Voltamos aqui pra um jogo de luta, né? Dessa vez aqui, Soul Calibur. Mano, Soul Calibur eu não sei qual é que é deles. Porque sempre roda de boa. Todas as versões de PSP, de Play 2, tudo. Não sei se eles fazem o jogo leve mesmo ou o quê. É um jogo bem divertido, apesar de não ter muita prática. E tá aqui, tá rodando tranquilo. Esse aqui eu não preciso nem falar. Vai rodar 100% todo momento do jogo. Esse aqui é pra ser pesadão, né? Porque é mundo aberto. O jogo do Miranha. E, velho, esse jogo aqui, pra vocês terem uma ideia. Eu zerei ele numa lan house. Então, pô. Isso e depois, quando eu consegui o Play, né? Eu consegui esse jogo aqui. Daí eu zerei mais várias outras vezes. Muito bom também. E mesmo sendo um mundo aberto aqui e tal. Ele tá rodando de boa, numa resolução alta. Até vou conferir aqui na câmera ali, ó. Tá muito de boa. E fica a recomendação aí. Pra quem ainda não jogou, mesmo sendo um jogo de Play 2. Ele ainda é, na minha opinião, um dos melhores jogos do Homem-Aranha. Tekken é outra maravilha de jogo de luta. Que também roda com facilidade. As versões de PSP e tudo mais. Até em Game Box, Game Stick, eles vão rodar. E aqui, então, nesse console aqui. Aliás, nesse portátil, né? Que é bem parrudo. Ele é bem bom. Aqui, ó, também é uma sua. Vai rodar muito mais tranquilidade, né? Eu não sei se o Tekken 6 é de Play 2 também. Ou é de Play 3. Mas o 4 e o 5, que eu sei que são de Play 2. Que, ó, roda. Sua visão. Mano, eu nunca joguei os Spyro de PS2. Só os de Play 1. E até o Remaster, né? Que foi outro jogo que saiu. O Remaster, Remake, enfim. Que é a coletânea que tem pro Play 4. Essa aí eu platinei. Porque é muito divertido. E esse Play 2 aqui eu não tava ligado. Mas olha só, ele é bem estilo briga de rua mesmo. Hack and Slash. Spyro sai dando porrada em todos os bichos. Também tá rodando de boa. Esse é um dos jogos de Play 2, né? Porque, se eu não me engano, tem uns dois ou três. Aí acho que é até uma trilogia mesmo. Vamos ver o que tem que fazer aqui, ó. Ah, só quebrar. Ora, ora, se não é o GTA dos Simpsons, né? O famoso Simpsons Reach and Run. Mano, esse game aqui eu tava jogando ele no RG556. Então também é mais uma garantia aí de que vai rodar de boa. E ele é muito divertido. Ele é, vamos dizer assim, mundo aberto, né? Porque as fases são bem grandes. Dá pra você explorar. Conseguir essas moedinhas aí pra trocar por roupa. Comprar outros carros. E aí GTA mesmo, né? Dá pra sair do carro aqui. Dá pra, meio que, vamos dizer assim, roubar os outros carros. Aqui, ó. Pegar esse carro do Crush. É muito da hora esse jogo aqui. Se você não jogou, vale a pena você jogar. E ir fazendo as fases mesmo, né? Porque a primeira fase eu sei que é bem famosa. Mas vale a pena você continuar até tentar zerar o jogo mesmo. Esse Tony Hawk's aqui é o meu preferido de Play 2. E eu sempre vou nas fases fechadas dele. Dessa vez eu fui no modo principal, que ele é tipo um mundo aberto. Olha só, dá pra até pegar o skate na mão e sair andando. Pra ver, né? Porque provavelmente vai ser mais pesado o jogo aqui nessa parte de mundo aberto do que nas fases fechadas. Ele tem umas quedinhas de frame ali. Mas claro, eu tô na resolução 1.5. Se quiser dá pra descer ainda mais. Mas olha só, tá bem jogável aqui, ó. Fazer as manobras e pá. Tô bem enferrujado no Tony Hawk's. Mas tá aqui rodando de boa. Esse é mais um que tá na minha lista de jogos que eu jogava, zerava. Mas que eu quero rejogar ainda. Testes finalizados, 50 jogos de PS2 testados. E agora eu quero saber de você. O que você achou desses games, da performance dele. E se tem alguma outra coisa que você quer que eu teste nesse portátil. Comenta aí, ah, jogos de GameCube, 3DS, PSP. Que na medida do possível eu trago esses testes pra vocês. Lembrando que aos interessados em comprar o RG406V, eu fortemente recomendo que você pegue do site da Umbernic, o site oficial deles. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E como eu falei no início, se você pegar lá pelo site da Umbernic, eles vão declarar um valor abaixo. Você vai pagar bem menos impostos do que se pegar pelo programa Remessa Conforme. E agora que já estão feitos os testes, eu vou me divertir, né? Eu vou escolher um desses jogos aqui pra começar, relembrar a época do PS2. Quem sabe até zerar, né? Então não se esquece de se inscrever aí pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Tem muita coisa legal chegando por aí. E é isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho